Isso vai deixar suas panelas velhas como nova. E para começar, em um recipiente vamos adicionar 500 ml de detergente da sua preferência. 70 gramas de creme dental. O da sua preferência pode ser feito com mais em conta. Agora vamos precisar misturar tudo isso muito bem, até essa pasta de dente se dissolver por completo. E com ela já dissolvida, vamos adicionar 2 colheres de sopa bem rasa de bicarbonato. Vamos voltar a misturar. Uma colher de sopa de óleo. E por fim, vamos adicionar 500 ml de água em temperatura ambiente. Vou voltar a misturar tudo isso muito bem, até tudo se homogenizar. E já está pronto. Agora é só a gente passar todo o nosso produto para dentro de recipientes que tem a tampa. Aqui vou estar utilizando o vidrinho do detergente mesmo. E olha só pessoal o quanto rende. Além de multiplicar, vai estar potencializando ele. Agora no seu alumínio, é só você passar e esfregar muito bem. Não precisa de força alguma. E logo após esfregar tudo isso muito bem, é só a gente vir lavando com água corrente. E em poucos minutos, ele vai estar assim. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!